E ele está tocando aqui o código fonte dele, todas as notas. O que que eu tô querendo fazer? Eu tô tentando clicar nesse botão aqui, ó. Button clicked. Ele tá pequeno, ó. Começou um aprendiz em um heavy. O que eu queria fazer era tocar nesse botão e esse botão chamar a função de tocar notas. E eu queria fazer uma melodia aqui, por exemplo, fazer um acorde de Dó, né? Que o Adó é aqui, ó. E aqui tem um evento de play button, play notes. E esse play notes, ele tá sendo chamado pra cada key. Que é essa classe aqui. Então, tá me faltando um pouco de conhecimento aqui. Eu tô tentando chamar aqui, ó, play notes das white keys e white key index. Aqui as white keys são todas as keys whites. Todas as key whites aqui, ó. Todas as teclas brancas. Então, aqui, por exemplo, eu tô pegando aqui, ó, o segundo índice das white keys. Ah, o segundo é o X, né? Aqui. Zero, um, dois. O segundo é o índice dois, é esse. Mas vamos supor, vamos tirar isso aqui, vamos botar o índice dois, ó. Então, eu quero tocar o segundo, o segundo é o white key, que é essa, né? E o white key, ele vai pegar o segundo índice. Não, o segundo não, é zero, um e dois, o terceiro índice. Que começa no início zero. Então, quando eu clicar nesse botão, deveria estar tocando. Então, vamos voltar aqui, ó. Ele não tá tocando. Opa! Ele tocou? Depois do OK? Depois do OK ele tocou. Então, vamos dar um alert aqui. Ah, agora foi. Bom, eu consegui agora, então vamos tentar uma melodia aqui. Eu quero tocar um Dó, né? Então, qual white key é essa daqui? Eu tenho que tocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, dezenove, dezoito e dezessete. Vou botar assim, dezessete. A dezenove e a vinte e um, né? Vai pra ele tocar tudo junto. Vamos ver. Ah, que bonitinho. Não é o Dó. Vou baixar um aqui. Dezesseis, dezoito e vinte. Progresso. Não é bem o que eu estava imaginando, mas... Agora, o que eu preciso fazer aqui? Um delay. Delay de três segundos. Sei lá. E tocar um Mi, por exemplo. Um Mi. É aqui. Um Mi aqui. Peraí. Não, aqui. Esse é o Mi. Então, o Mi vai ser aqui, o dezoito. Aí, aqui. Dezenove. Vinte. Aqui. Aqui é uma tecla preta que eu tenho que... Pegar aqui, a Black Keys. Eu não sei. Então, aqui é dezoito. Dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois. Qual que é a Black Keys? Eu vou chutar aqui. Vamos ver. Ah, ele tocou tudo junto, né? Deixa eu só fazer o Mi aqui. Vou lançar um, dois, três, quatro. Quatro é a quatorze. Vinte e um. Então, é isso. Eu queria fazer um delay aqui. Que daí eu consigo tocar aqui é o... É o Dó. E aqui é o Mi. É, acho que é isso. E aí, vamos ver oi. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.